Eles são dois dos animais africanos mais emblemáticos e conhecidos, e milhares de turistas de safári viajam para a África todos os anos para tentar localizá-los. Os leões podem correr significativamente mais rápido que as zebras. Os leões têm uma velocidade máxima de 80 km por hora, e as zebras têm uma velocidade máxima de 64 km por hora. Como você pode ver, os leões têm uma velocidade máxima significativamente maior do que as zebras, e devem ser capazes de pegá-los facilmente. No entanto, não é tão simples, pois as zebras têm muito mais resistência. As zebras são capazes de escapar se a perseguição durar mais do que cerca de um minuto. As zebras não dão muitas oportunidades para os leões atacá-las. E mesmo assim, não se entregam facilmente às garras do felino. Mas dessa vez, uma zebra acabou dando muito mole. Ela não viu o leão se aproximar e nem mesmo correu durante o ataque. Essas imagens mostram o momento em que a zebra está parada e o leão se aproxima. A zebra não percebe a presença do grande felino. Rapidamente, o leão ataca a zebra e a derruba com sua enorme força. Em seguida, aplica uma mordida em sua garganta e rapidamente a mata. Mas por que será que a zebra nem mesmo tentou fugir? Provavelmente, ela já estava ferida ou doente e nem conseguiu esboçar uma reação e se deu mal. Mesmo para as zebras que tentam escapar correndo ou dando coices e mordidas, já é difícil escapar. Agora, imagine essa que nem isso fez. O resultado não podia ser outro. O resultado não podia ser outro. Vamos lá.